O combustível emitiu uma nota dizendo que na Bahia, essa redução não será aplicada. Silmar, ai, não dá. O que é que tá acontecendo? Pois não? Pois é, a gente que vem falando tanto de aumento do preço da gasolina e quando chega aqui, o consumidor já tá irritado realmente desse aumento todos os dias. Você falou em redução, todo mundo ficou animado. Mas como você citou aí, o Cine Combustíveis já afirmou que essa redução de 3,13% que já começou hoje nos postos de combustível de todo o país não serão praticados aqui no nosso estado. E a explicação, segundo o Cine Combustíveis, é que agora a refinaria, inclusive, que foi privatizada aqui no estado, ela, por ser privatizada, ela não precisa praticar realmente os preços da estatal e, por esse motivo, tem essa liberdade para praticar os preços que quiser, ou seja, ela tá totalmente livre.